Já não faço um som há muito tempo. Tu eras o nome útil. Chaz, é para a minha ex, estás ouvindo? Queria ver se ia ter com o Marble. Com ninguém. Estava a pensar em ir ao Brasil. Vamos ao Brasil, cara. Vamos ser assaltados. É que também é enganosa. Eu sou o gajo. Pode deitar. Meto como like. Como é que é, meus docs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos a tomar um pequeno almoço. Hoje é croissant. Eu disse ao Mateus para me afastar dos croissans durante muito tempo, porque eu já estava enjoado. Mas ele voltou com os croissans. E eu estou contente, porque já estava desenjoado. E está-me a aprecer um. Bem, estamos aqui, mais uma vez, com Blanco, Américo, Dasha e Gonçalo. Mateus está aí na área já servir os cafezinhos. Está muito doce, Mateus. Está doce? Está muito doce. Para mim. Está perfeito. É para fazer açúcar, eu acho. Agora o coração estava bem açucarado. Ovo mexido de tamanho. Ovo que estava bem açucarado também. Ovo mexido não é ovo mexido. É algo de um doce. O que temos, meus colegas? Obrigado, igualmente. Ok, rapaz. Já almoçámos e agora vamos para Lisboa. Queria ver se ia ter com o Marble, porque também temos andado a combinar já há algum tempo ir ter com ele. E pronto, porque eu gosto mesmo do conteúdo do Marble e acho que o gajo é um puto muito fixe. Pelo menos, lá está. Do que se vê online e daquilo que consigo absorver do que vejo. E é isso. Vamos ver se a linda está on, lá em Liza. Ah, e entretanto, queria também já marcar a próxima viagem. Estava a pensar em ir ao Brasil. Temos que ver então que o Josie, que é aquele meu amigo que mora no Dubai, que vocês já conheceram nos vlogs, ele faz a venda de voos em primeira classe ou business. Nós queremos fazer uma parceria aos dois em que eu promovia as first classes e a business class. E em troca, nós estamos a fazer também um serviço de marketing para ele, para a empresa dele, para a Rotas. E é isso. Queria ver se marcávamos as datas do Brasil hoje. Bem rapazes, já estamos aqui com o Marble. Como é? Vou-vos mostrar o barco. Aqui temos um sítio para fazer sexos. Tipo... Não, brincadeira. Estamos aí. É no que está. Estamos aí com o Américo. Estamos com o Blanco. E estávamos aqui a beber um café e a falar sobre viajar. Da última vez que nós viajá... Não da última, mas a última vez que viajámos com pessoas. Vocês gostaram bueno? Estou-se que as pessoas gostaram. Estávamos aqui a tentar organizar um grupo fixe para podermos ir para o Brasil. Agora em 2024. Até porque o Blanco tem um boi de público lá, no Brasil. O boi da gente gosta dele e ele nunca foi lá e estão-te sempre a chatear país lá, não é? O meu público aqui em Portugal é mínimo. Lá no Brasil é gigantesco e seria mesmo perfeito ir para lá. És do Brasil. Vem ao Brasil. Vem ao Brasil. Tu vais aos comentários no TikTok é tudo. Vem ao Brasil. Vem ao Brasil. Era uma cena fecha para fazermos todos. Vamos ao Brasil, c******o. Acissado, trajado. Então é isso. Estávamos a pensar em ir ao Brasil agora em Janeiro e logo a seguir tentarmos ir ao Japão. O Japão acho que era muito incrível. E boa gente pediu para irmos ao Japão. Levar o América a América. Levar o América... Então é América do Sul, não deixa de ser América. Já estamos a levar o América a América, ou seja... Pois é. Esqueci este que era América. Galho. Ai. Não, mas já. É isso. Entretanto, para quem não conhece, tem o link na descrição do canal do Marble. Podem ir lá checar. Vamos lá, passem logo. Então é rapazes. Terminámos aqui o nosso café com o Marble. Tínhamos a falar de boas cenas. E esta zona é só boas memórias aqui. Tenho muitas saudades de morar aqui. Mesmo. E venho sempre aqui ter. Tipo, passo a ponto mesmo para vir para aqui. Tens lavandaria lá na Margem Sul, mas preferes vir aqui. Venho aqui. E é isso. Esperem aí. Viagem ao Brasil em Janeiro com a rapaziada. Vai ser muito fixe. Até lá. Vão aparecer umas cenas. Vamos ser assaltados. Não vamos. Achas que vamos ser assaltados? Estou eu e ele aqui. Achas? Ninguém se mete conosco. Achas? Achas? Eu vejo aqueles vídeos do apostólico. Muito obrigado, muito obrigado. Mas lá é perigoso. Lá é perigoso mesmo. Eles chegam lá. Perdeu. 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 Claro que podes, mano. Sim. Mas não vou levar as balas que não posso. Ah, balas não podes. Balas compramos lá. A gente comprou lá. É mais barato. É real. Isto é tudo brincadeira. Mas é isso, rapazes. Bem, vamos para casa. Não sei o que é que vamos fazer. Devemos fazer qualquer coisa. Tenho umas m****s para tratar. Mas é isso. Transição para casa. As turistas. As turistas. Rapazes, como alguns de vocês devem saber, eu faço música. E o Blanco também. Verdade. Decidimos tirar este final de dia, esta noite, para gravar um som. Já não faço um som assim mais love há muito tempo. E vou então tentar me inspirar aqui num beat com o Blanco. E vamos escrever em uma letra. Vamos gravar. E depois eu posso lhes mostrar um bocadinho. Há uns sneak peeks da cena. Mas já. É para lhes mostrar mais ou menos o processo. Ok? Neste momento nós não estamos a produzir os beats. Precisamos de encontrar beats na neta e comprá-los. Porque é a forma mais rápida de... O que é aquele do leão? Este aqui. É que tão benela enganada. É que tão benela enganada. É que tão benela... Qual é que era este? Pois não. Estava a pensar em começar com o refrão. E ser algo do género. Tenho saudades quando eu adormeço Tenho saudades quando eu adormeço Hoje não tem preço Eu sinto que eu não consigo Apagar a tua cara ou a curva do teu sorriso Eu sinto que eu não consigo Esquecer a tua cara ou apagar o teu sorriso Eu sinto que eu não consigo Esquecer a tua cara ou apagar o teu sorriso Caso tu não saibas, continuo na mesma rua Só te quero toda nua Caso tu não saibas, continuo na mesma rua Eu tenho que rimar com as duas últimas palavras Vou meter isso na puta da cabeça neste som Tem que acontecer isto Caso tu não saibas, continuo na mesma rua Construíste casa nova e eu continuo na mesma crua Sei que é fácil falar, difícil é mantela pura Olha bem para a história, baby, olha bem de lupa Preciso do beat Ah, preciso do beat Eu sou o gajo que ao deitar o beat a tocar e a pensar É, eu gosto de, eu já sei qual é que é a métrica Mas eu, é na boa, eu habitu-me Mas imagina, eu sou o gajo que é Ok, já sei qual é a métrica Deixe-me escrever uma quadra Escrevo uma quadra, dou play, canto Fico sempre ao ver O que é que se passa? Olha bem para a história, baby, olha bem de lupa Se a nossa cena fosse uma pedra, tinha de vi de luva Estás a sentir, estás a sentir Fez acreditar numa vida que eu duvidei Tu mudou do nada e do nada me separei Não queria sair dessa, mas nessa me machuquei Fico, fico, fico Estás a sentir Vamos entrar assim Cheza, para mim é, estás ouvindo? É para ter c**** Ei, ei, ei Eu sinto que eu não consigo Esquecer a tua cara ou apagar o teu sorriso Tu eras o meu motivo Se a nossa cena fosse uma pedra, tinha de vi de luva Vou ficar aqui mais um pouco P***, perga, te amei, tô? Bá, eu não consigo acreditar Segue com a tua vida que ninguém vai te esperar Eu tô me sentindo inútil, mas não fui eu quem perdeu Nessa história é um final triste Julieta Julieta sem Romeu Se p*** Ei Rapazes, letra tá fechada Escrevemos esta letra em quanto tempo? 20 minutos 20 minutos What the f***? Ya, mas saiu Saiu puro Saiu puro Puro, apetite, dá vontade de chorar Ya, vai sair bem Agora vamos abrir o audition Vamos começar a captar os vocais Vamos enviar os vocais para o meu puto Mauro Para quem não conhece o Mauro Ele faz as minhas mixagens Vou-lhe dar um plug, o puto merece Ele é muito bom Está aqui o insta do Mauro Aqui Ganda Mauro Ganda Mauro mesmo Gajo é muito fixe Se vocês quiserem mixação Se fizerem música Falem com ele Que ele é ganda gajo Ele é de Leiria Portanto, tem que lhe enviar os fecheiros Ou então Ir de carro até lá E se forem de Leiria É só Arrombarem-lhe a porta E entrarem em casa Também dá, também dá Tenho muito love por Leiria Tenho lá muitos amigos Casaleiro Mauro Majestic Felipe Tenho boa gente lá Mas já Vamos então gravar isto Vamos gravar Vamos gravar isto Mandar isto para o Mauro Que o Mauro vai ouvir isto E vai ficar Quero mexer Quero mexer Eu que mexer Porque isso daqui é banger E vamos tentar gravar o clipe E lançar o som Aliás Se isto bater 3 mil likes 3 mil likes A gente vai lançar o vídeo E o som Ainda cá No sentido de Ele está cá há tipo uma semana Ou seja Vamos tentar lançar ainda Agora o som Portanto É isso Meta o cu no like Esmaguem o like Comentem Subscrevam E ativem as notificações Muito importante Bem Vamos agora à gravação Para gravar Bora É isso Pura Olha bem para a história Baby Olha bem de lupa Não te vou perdoar Deus te perdoa Mais que isso Mano Tá buida clean Tá f***ing flawless Olha Vou pôr até sabes o que? Vamos pôr aí Pai todos Ouve só isso Esboss Sinto que eu não consigo Esquecer a tua cara Ou apagar o teu sorriso Tu eras o meu motivo Ouve só isso Ouve só isso Ouve só isso Ouve só isso